Fala galerinha, pimenta na área para mais um Bulletin Airsoft. E bora lá que tem muita coisa, muita novidade nessa semana. A Tokyo Marui lançou a M40A5. Ela é uma arma diferente da Tokyo Marui, porque tem várias partes de metal, diferente das outras, que eles lançam com mais partes de plástico. Ela é robusta, tem uma ótima configuração e está saindo por 379 dólares no site da Redwall. E mais novidades no mundo das armas de Airsoft. A Airsoft Taiwan lançou lindas pistolas Dragon. Elas são incríveis, totalmente full metal e trazem um trilho muito legal, onde você pode colocar diversos tipos de acessórios. Dá uma conferida aí no link que a gente vai deixar na descrição. A APS também não ficou de fora dos lançamentos de armas de Airsoft. E lançou a sua Phantom Extremis Desert. Ela tem uma cor incrível, tem um design absolutamente fabuloso. E veio como uma adição à linha Extremis. Em algumas edições dessa arma, você pode adquirir shells para as balas, que são muito maneiras. E para fechar os lançamentos da semana, tem também o lançamento da Airsoft Junkies. A Jailbreak Muzzle, ela traz um sistema HPA, que é inovador e diferente. Muitas pessoas têm perguntado para a gente sobre ele, culturalmente a gente vai falar. Ela é uma arma diferente e muito interessante. Ela está por menos 714 dólares e 99 centavos. E ela vem com um bônus super bacana, que é a Red Dot GT1 Style. Dá uma olhadinha aqui no link que a gente vai deixar também para vocês. E a gente fez um vídeo super legal sobre Lipo Box. O Odin fez uma Lipo Box. Vocês podem dar uma olhada no vídeo, porque ele ficou muito bacana. Inclusive, já tem gente dando feedback em relação a ele. A gente aproveita para falar que agora o Diário de Combate vem todos os domingos. Todos os domingos vocês vão ter vídeo sobre o Diário de Combate aqui no canal. Outra coisa bacana que saiu essa semana foi o texto da Aline Pedrosa sobre Rabdomiólise. Que é o que pode acontecer com a gente, caso a gente jogue em um calor extremo. É muito importante e é muito legal esse texto. Saiu agora na Airsoft Action Magazine. Então é muito importante que você que vai praticar Airsoft nesse calor, em determinado estado, aí que esteja fazendo muito calor, se hidrate bem. Dá uma conferida no texto, que é muito interessante. E saiba como se precaver deste e de outros males advindos da prática de esporte, nesse calor intenso que a gente está tendo. Finalizando o vídeo de hoje, falando sobre a RF Airsoft. Se você precisa de suprimentos para Airsoft, vários tipos diversos, entre em contato com eles, veja o que você precisa e adquira. Antes tem o serviço de qualidade e o selo Odin Compimenta de aprovação. Se você gostou do vídeo, dê aquele like que ajuda pra caramba. Também estamos super ativos nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram, facebook.com.br Odin Compimenta. Instagram e Twitter, arroba Odin Compimenta. Visite o nosso site, tem o link pra todas essas notícias que a gente falou agora. E também muitas outras, www.odincompimenta.com.br. Valeu galera pela audiência e por tudo mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.